Como candidato ao senador, ao senado, está custando para nós, porque muitos não tiveram essa coragem de abraçar aquele que de verdade estava na rua, está pegando a liberdade. Eu não tenho nada contra aquele outro senador que vai de mandar, que não tem nada contra, mas como a minha filha nasceu, em abril, no ano passado, de 2020, quer dizer, eu fui perdido de viajar, e fiquei o dia inteiro sem saber se a minha filha nasceu viva ou morca, não tive contato no hospital, levei uma mulher lá e comunicava. E o meu senador, eleito no meu estado, não falou nada sobre essa ditadura e sobre esses caralhos, quando pais e irmãs perderam emprego, agora está aqui com o marido dela, perdeu emprego de 30 anos, porque não tinha passaporte, o nosso senador não falou nada, e hoje vem pedir o meu voto, não será, não será. Eu não aceito isso, isso é uma ofensa pessoal, por isso, eu levanto a bandeira contra o meu soberano e contra o meu sonheiro, porque antes da política, vem a honra, antes da política, vem a liberdade, vem a decência, por isso eu quero dizer para você, deputado Luz Lima, nem sempre nós concordamos, eu não vou ter no senhor, mas eu me orgulho da tua fala, porque você é deputado e terá muito a perder, falando o que disse aqui a respeito do Daniel, mas isso nos honra, e como um aliado de partido do Daniel, eu fico muito honrado e orgulhoso, por ver que Daniel não está sozinho, que Daniel Silveira não será esquecido, olha o futuro, assim como não será esquecido, olha o dos santos, porque são heróis dessa pátria, pessoas que se sacrificam, por isso, eu quero agradecer ao deputado Luz Lima, e a todos, também meu amigo aqui, professor Mauro, também que a gente é deputado, que honra, que está no lado do Daniel Silveira, e o povo do Rio de Janeiro, eu queria só, fazer aqui uma pergunta a vocês, eu quero saber, quem representa mais vocês, eu vou falar o nome, e vocês vão fazer um barulho positivo ou negativo, vocês, vocês se sentem representados, vocês se sentem representados, por sua excelência, o senador Romano, vocês vieram na rua, para o coelho Romano, vocês se sentem representados, por Daniel Silveira, e aí 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 Amém. Amém.